Eu quero fazer notar ao telespectador, até para fazer uma justa homenagem a valorosas figuras da cidade, que fazem ali perto de um sinaleiro, num cantinho da rua, um carrinho para vender qualquer coisa. Não esse, que esse é um carrinho estilizado, mas essas pessoas são importantíssimas para o nosso progresso cotidiano. Muitos dos bares, das sanduicherias da cidade surgiram ali, o sujeito vendendo, às vezes, um café, um biscoito e ali ele tomou gosto e foi crescendo e foi crescendo. Inclusive, muitas pessoas milionárias começaram assim. Portanto, ouro no olho. Quando você vê uma pessoa acordando cedo para servir um cafezinho ali informalmente, não fique pensando que aquilo ali não é útil, porque é muito útil, faz a cadeia produtiva ficar mais qualificada e a sociedade cresce também. Vivas ao pessoal que trabalha duro neste país.